Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha dos Alans aqui no canal do Zang. Então na última parte a gente pegou a cidade de Bracara e agora a gente tá reparando tudo aí para conseguir pegar o ouro. A gente tem essa rebelião aqui que está na caminha né, provavelmente vai me atacar assim que eu passar o turno. Mas estamos com uma guarnição bacana aqui para defender e com um general ali também para ajudar nesse assunto. A nossa renda já tá em 3 mil que é ótimo, em dois turnos conseguiu construir a cidade de Malacca aqui. Mas não é prioridade no momento. E aqui eu vou destruir essa rebelião de novo porque eu fiz besteira né. Vou melhorar aqui o ponto de construção e passar o turno. Eu mandei meu agente aí só para ver se ele ganha uma XP na última parte. Agora temos várias ruínas aí para a gente ocupar e expandir mais nosso império. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, ganhamos um bônus de ordem pública pelo torneio que o nosso campeão ganhou. Vamos lá. Tem um Raiding aqui aonde? Da Rebelião. Na verdade a Rebelião tá ficando bem grande já. Eu vou usar a marcha para chegar aqui perto da cidade. Na verdade perto da Rebelião até. Perto até aqui. A cidade de Bracara por enquanto eu consigo segurar ali. Vamos conseguir um negócio que dê comida. Porque a comida tá em 0. E você ataca aqui a rebelião Fugiram Então deixa fugir Volta pra cá Você vai lá e tenta Tentar parar o movimento deles de novo Daqui a pouco esse exército vai estar bem Difícil da gente impedir Deixa eu aproveitar que eu estou aqui Vamos ver o que falta para recrutar nesse exército aqui Para eu substituir depois Perder uma ideia de arqueiros Uma infantaria Então recruda mais uma infantaria Lanceiros tem lanceiros romanos Então tá tranquilo Você aqui tem um exército cheio Agora de romanos para a gente enfrentar Na verdade acho que não são nem romanos São pessoas do deserto Vamos cercar aqui também Com o nosso barco Vamos dar moleza Ainda assim eu vou ter que lutar Mas vou manter o bloqueio aqui E vou atacar primeiro com esse cara aqui Vou recrutar uns Vou recrutar uns As unidades aqui Deixa eu ver Tem 3 catapultas Eu tenho 2 cavalarias Seria bom pegar umas cavalarias Seria bom pegar umas cavalarias Velocidade dessa aqui é 73 Essa é 100 Então pega duas dessa E que mais E pega esse aqui também que tem Uma tec piercing Armadura muito bom Tec perfurante Que vai ajudar a gente Vamos salvar aqui E bora lá recuperar minha cidade Que eu fiz besteira Tempo limpo Tempo limpo Muito bom Nossa reforça Vamos vir do mar lá Por enquanto Vamos pressionar aqui essas duas fileiras Então a infantaria Espalha aqui Por que eu não posso me espalhar mais pra cá? A próxima Infantaria de planças Aqui Vocês com ataque perfurante Isso 2 de cada lado 2 de um lado e um desse aqui Arqueiros atrás da infantaria Vamos em flechas pesadas Nossa cavalaria fica aqui na esquerda Cachorrada aqui atrás E vamos começar Não acho que eles vão querer Vim pra cima da gente Porque eles tem uma catapulta ali Na verdade Mais de uma Pelo visto O jogo não deixou andar mais que isso Então Vamos andar ali Que as catapultas já estão atirando a gente Como eu estou vendo Que tem uma catapulta sozinha Aqui na esquerda Eu já vou mandar minha cavalaria lá pegar ela Todo mundo aqui do barco Pode ir pra cá Mas o general fica aí quietinho Mas o general fica aí quietinho Mas o general fica aí quietinho Então eu não vou deixar rapidinho pra mandar a galera atacar Vocês aqui Vocês aqui Vocês aqui Vocês aqui Vocês aqui Aqui Arqueiros aqui Arqueiros aqui Galera de Styling aqui Vai pra cima Vai pra cima Lá Cachorrada se aproxima aqui Cavalariaqueira também Cara não gente Vem aqui Captura essa torre já Turismo de vocês Vai lá E pega aquela catapulta por trás Estão botando fogo em tudo aqui Tem um grupo de Styling aqui Já que a gente pode atacar Então vamos fazer isso Então as catapultas podem Cadê o general deles? Escondido né? Imagina Enfim Vamos mandar catapulta atirar aqui Nesses cara de camelo E faltaria quanto faltaria aqui agora no front Os camelos também Já recua porque tá vindo uma infantaria ali Só terminando de capturar a torre aqui Vamos começar de perto Eles vão ter que mandar suporte pro outro lado lá Então daqui a pouco a infantaria deles Para de almoçar Atira ali atrás Arqueiros Vocês Atira ali também Os camelos aqui vão morrer bem fácil para vocês verem Estão ganhando os dois fronts Opa Pera aí Pegaram aqui nossa cavalaria Não vamos deixar isso né Entra aqui no modo escaramuço vocês Continua atirando aí A cachorrada pode vir aqui pegar esse cara de estilíngue Desse lado aqui como estamos Os camelos Os camelos também não tem nenhuma chance Os camelos também não tem nenhuma chance Esse toquinho Virou tendência toquinho no exército Assim Não vai ficar mais perto Deve ter um desistido Deve correr Os inimigos estão ganhando suas unidades Ainda não mataram nenhuma unidade deles Ainda não mataram nenhuma unidade deles E aí galera Precisando de ajuda aí Vamos ver se eu sou um melhor artilheiro jogando no mar Aqui hein Será? Nem acredito Ficou quase, nossa, mas foi muito perto Só descer um pouquinho Ih, talvez eu tenha feito... Ih, rapaz, pegou no meu exército Nossa, ainda bem que eu errei Caraca, mas pegou muito no meu exército Eu já boto aquela galera pra correr Aqui também, então, continuo empurrando aí Vamos pegar essa galera aqui e vocês vêm pra cá Na verdade, pega esses caras de fantalha bromeira Eu sou um mercenário mesmo, então se vocês morrem pra mim, tanto faz Só quero mais dado de volta Eu não sei se vocês estão em vantagem, mas tem que continuar empurrando Ai, não quero mais Eu não sei se vocês estão em vantagem Eu não sei se você morrer Eu também vou pegar esses caras de fantasma Eu também vou pegar esse caro Eu também vou pegar esses caras de fantasma O inimigo está perdendo sua avançada. Todo mundo deles está correndo. Estão tomando bastante dano de flechas. Vocês tem munição ainda? Tirem os arqueiros dele aqui. Sebi que nem vai precisar, mas... Acho que esse aqui é o general deles. Ou era. Ah não, está lá em cima do general deles. Pedra neles. Sebi que ele vai correr, eu acho. Em todo caso, todos os arqueiros do general deles. Está em 8 a moral dele. Vou acelerar aqui porque com certeza ele vai correr. Os arqueiros, fiquem aqui que vocês já alcançam o general deles. Os lanceiros todos podem subir lá para pegar ele. Os arqueiros. Os arqueiros também. Os arqueiros olham o general deles. Os arqueiros têm a tua área do general. Sebi que ele não tem nada. Os personagens podem ir lá se matar... E assim a gente vai escorrer e acaba a batalha... Batalha decisiva... Beleza, vamos ocupar aqui a nossa cidade de novo... Não vou sair daqui enquanto ele estabilizar a ordem pública... Porque está meio complicado... Repare isso aqui... Isso aqui abaixa um nível... Isso aqui desconstrói... Isso aqui também... Essa rebelião aqui vai ser meio chatinha também... Porque todo o exército romão... Melhor a gente tendo bastante cavalaria... Deixa eu me liberar dos meus mercenários aqui... Porque eu não vou precisar mais deles... Então vocês aqui... Tchau... Você... Tchau... Você aqui também... Tchau... E aí a nossa renda estabiliza de novo... Tá aqui... Não vou construir nada ainda... Já está em espera da população aqui... Já... A ordem pública... Está ruim por causa da comida... Menos três de comida? Oxe, mas está mais dos quarenta... Então sei lá... Vamos passar o turno aqui... Próximo... É... Então... A liga... É... Ok, estamos com 5 mil de dinheiro agora, então eu vou aproveitar aqui em Cordoba, não posso passar a 6 mil aqui em Bracara, deixa eu lidar com essa rebelião aqui que ela está enchendo a paciência já, você vem para cá, ataca para mim, beleza, a gente vai receber força aqui, é a maior parte da cavalarinha, então a gente chega bem rápido vamos aniquilar essa rebelião a névoa não é muito ideal para a gente brigar, tempo limpo, beleza as reforças vão vir à direita aqui, então por enquanto a gente só tem que se aguentar aqui até o reforço chegar vamos colocar os lanceiros aqui, vocês aqui, vocês aqui, fraqueiros atrás, os general mais atrás ainda flechas pesadas, só aguarde o reforço tá demorando aí em reforço o general chegou, já vou falar para ele ficar ali perto o reforço também pode vir aqui até avançar um pouco com esse fantariê aqui, que eu vou saber onde eles estão eu vou dar o reforço no terminal de vinho, vamos dar uma olhada aqui na nossa formação Agora sim as nossas cavalarias chegaram, vamos mandar elas lá pra frente já As catapultas também Mais cavalaria, dessa vez a arqueira As fantarias ficam desse lado aqui Pra você ver as unidades onde você posicionar elas, você segura espaço Caso vocês estejam curiosos Nosso rei pode vir aqui Deixa o outro lá sozinho, cuidando do deserto dele Os meus carinhos de chiringa eu não mexi eles, então vem pra cá Eu sei que eles tem uma catapulta, então tem que tomar cuidado Uma pedra pode ser fatal Faltaria que também pare de correr e subir no morro que senão nós vamos chegar lá Mastecamente cansados Opa, eu vi um relance de unidades ali, aqui Estão atirando aqui Estão atirando na gente Vamos entrar na floresta pra esconder Eles tem algumas cavalarias que pode ser bem chato pra gente Mas não é impossível Vocês podem vir aqui Atirar no general deles Mas vem pelo lateral aqui Porque senão vai ser Muita flecha pra vocês Então vamos pegar essa galera aqui Vamos ver se matar Que nossa cavalaria é com certeza melhor que a deles Vamos ir trazendo mais pra ajudar Enquanto eles se destraem lá Pra nossa outra cavalaria Vamos mandar as unidades aí pra cá Mas o general pode vir aqui dar um apoio moral Ok, volta aí gente, perigoso Vocês podem atirar nessas cavalarias aqui Na verdade vocês não precisam nem correr Vai pra cima dela Na verdade vocês não precisam nem correr Vocês vêm pra cá Peguem as cavalarias deles Não sei Não sei aqui vem funkear Esse cavalaria deles que já tá correndo Estão tomando pedra Sai daí, a frontaria dele tá chegando perto Pode avançar mais Pode avançar mais gente Estão tomando pedra do general deles Mas Minha cavalaria aqui Ele tá morrendo Esse general pode vir ajudar aqui Você se posiciona Você se posiciona Que já destruíram quem é o pit Vai demorar Vai demorar mas as pantarias chegam Uma hora Você tá bem machucado Volta aqui Então você tá bem machucado Esse cavalaria dele já era Cachorrada Cachorrada vem pra cá Vou soltar vocês em cima da catapulta deles Agora vou mandar as pantarias correr ali mesmo Que a outra já tá chegando perto Agora eu só tenho a cavalaria do general deles E ela é a vez que a gente ia pegar agora Nossas unidades escondidas foram descobridas Vem lá 지 na outra vez Tinha essa cavalaria aqui pra mim Tinha uma cavalaria aqui pra mim Lar irony Tá Really? Mantenha Normalmente, mas é muita unidade que vai se cuidar. Vou até tirar minha cavalaria aqui, porque... Tá chegando mais... Unidades. Vou soltar os cachorros antes da galera aqui, porque este cara vem pegar o meu general. Com vocês, prepara pra me ajudar ali. Embora a nossa frontaria esteja boa, ainda assim vamos tomar cuidado. Mas eles já estão correndo aqui, porque a gente está troqueando eles. A estratégia aqui é dispersar. E dar uma investida. O meu nosso general pode vir aqui. Então todo mundo... Vamos pegar os arquivos deles primeiro ali. Que é o perigo mais imediato. Eu acho que a gente vai dar uma coisa boa. A batalha está chegando em nosso favor. Muitos! Muitos! Acabou! Foi! Só perseguir, não deixar ninguém fugir. Não só perseguir. Minerais dá um tempo aqui atrás... Na verdade o Enderais está perseguindo essas unidades que estão fugindo... Alguém acertou uma lança no generadeiro, parabéns! Planqueada de todos os lados de novo... E agora acho que acabou... Vamos só mandar as unidades perseguir aqui... O General deles conseguiram fechar ali... Talvez não vão fugir... Um item com as unidades... 11... Aqui tem 7... Ajuda a pegar esses daqui... Ou então ajuda a pegar esses daqui... vamos matar o exército da rebelião, era isso que eu queria vamos pegar os guerreiros para recuperar esse exército você pode voltar para a emerita augusta um ponto aqui, nosso rei pode voltar para Bracara desconstruir esse aqui, porque eu vou construir um negócio de ouro você põe um ponto aqui e aqui espalhe e dá para a gente melhorar você vamos melhorar então não dá então eu vou desconstruir esse aqui, desconstruir esse aqui aqui você não tem recursos, então acho que seria melhor um negócio de peixe e o saneamento a gente balanceia com os poços não, peraí, governador subiu o nível, põe esse aqui e esse aqui sacerdotiza, põe aqui da autoridade e aqui agora sim, pós turno um 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 dois espalhando para o Tarraco um 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 Eu vou mandar ele pra Tarraco Que aqui vai segurar com As sacerdotisas por enquanto Emerita Augusta Eu poderia até melhorar aqui a Cidade né Mas por enquanto deixa eu melhorar as que falta Aqui é o Lispo Demorando 9 turnos Ou melhor, deixa eu gastar Aqui em baixo Se eu conseguir Vamos olhar aqui A cesárea Esse aqui não vai dar ainda Poço também não vai dar ainda É 1.100 Mas pelo menos o saneamento Está estável Por que está tão estável Eu não sei Sei lá O espião Pode subir mais pra cá Aqui já não tem mais nada Não dá pra ser feito O meu dinheiro agora vai ser praticamente tudo Pra melhorar as cidades que falta aqui Já que vai demorar tanto pra construir Só vou passar o turno mais uma vez E deixar construir um negócio de ouro ali Um Pai Deixas Como posso ajudar? Vamos lá. Vamos lá. O Duen está se espalhando. Vai ter rebelião em Tarraco. Mas agora estamos com um exército aqui para tentar ajudar a defender depois. E até deixou estável a ordem pública, o que é bom. Com certeza tem a ver com esse assassino aqui. Vou tentar ganhar experiência para assassinar ele no futuro. Tem a ver com um sacerdote romano na real. Acho que ainda não tenho dinheiro para converter aqui em 4000. Beleza. Eu vou encerrar essa parte por aqui. Deve ter ficado pequeno. Um vídeo comparado com os outros. Mas eu perdi a noção do timer. Então se você gostou deixa o like aqui embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Vejo vocês na próxima parte da campanha dos Alans. E tchau.